Bahia e Atlético Paranaense, que eu ainda não sei onde fica o H. O que vai passar? Bahia? Felipão é muito copeiro. Vamos ver como é que os times estão, tipo, vamos ver como é que eles estão atualmente. Bahia, vamos ver. Venceu Criciúma, perdeu da Tombense, venceu a Ponte. Classificação, tá em segundo no campeonato, mas o Cruzeiro tá muito disparado. Bom lembrar que passou raspando do Azuris. Como é que tá o Atlético Paranaense? Bom, empatou com o Santos, lá na Arena da Baixada. Tá indo bem na Libertadores, ganhou do Havaí, perdeu do Fluminense, ganhou do Ceará. Tá bom, quem que volta, chat? Quem que passa? Quem que passa? Quem que passa? Bahia com gol contra de Pablo. O Atlético não passa, amassa. Cara, eu vou colocar então que o Atlético passa, mas contra a minha vontade. É contra a minha vontade porque eu queria que o Bahia passasse. Placar dos dois jogos, chat. 0x0 e 2x0? Tá, então 0x0. 0x0 ainda. Pontos fortes desse jogo, chat? Pontos fortes. Pablo faz gol contra. Duelo de Hás. O Filipão, né, cara? O Filipão, pra mim, sempre é um protagonista de onde ele está. Vai ter expulsão? Vai ter expulsão, chat? Quem vai ser expulso? Vai ter ou não vai ter? Não, né? O Filipão? Eu acho que o Filipão, hoje em dia, é uma cara mais de boa. Vai ter animal invadindo o campo? Como são duas arenas, eu duvido. Pode ter torcedor. Vai ter jogador peitando o juiz? Quem que vai peitar o juiz, se tiver? Qual vai ser o público em cada jogo? Lotado, lotado? Na fonte nova, não lota? Vou colocar médio. E a Arena da Baixada, enche? Vai ter lei do ex? Tem como? Eu diria que não. Alguém vai fazer head-trick? Aqui pode ser que tenha, né? Que for 3x0? Bahia e Atlético Paranaense, vai ter dancinha? Ah, eu acho que pode ser que tenha, porque... Tem algum jogo... Não, mas só vai ter gol do Atlético Paranaense. Tem jogador do Atlético Paranaense que dança? Acho que não, né? O Atlético Paranaense é um time muito sério. Tchau, tchau.